No campus Cristiano Machado não foi diferente. A ansiedade tomou conta do pessoal, mas eles se dedicaram e estavam preparados para fazer a prova. Quem vai contar pra gente como tudo rolou é a nossa repórter Ingrid Madureira. Veja! A seleção UniBH entra em campo para o vestibular do segundo semestre de 2014. E aqui no campus Cristiano Machado, os vestibulandos se mostraram bastante ansiosos. Qual curso você vai prestar o vestibular aqui no UniBH? Engenharia Civil. Gosta da área? Bastante. Por que você escolheu a UniBH? Porque eu acho que é uma universidade de conceito. Espero que o curso aqui seja muito bom de Engenharia Civil, então vamos ver. E como que está a expectativa para a prova? Ansiosa. Estou doido para fazer a prova logo, gente. Acabar logo com a ansiedade. Como que está a expectativa para a prova? Grande, muito grande. A gente se prepara ao máximo, mas nunca, né? A gente acha que está sempre preparado. Qual curso que você veio prestar o vestibular? Sistema de Informações. Gosta da área? Sim. Por que você escolheu a UniBH? Por referência. A gente procura na internet, teve boa referência em relação à Uni, né? Então eu me interessei em fazer o curso aqui. Tá bom, mano. Estou bem ansiosa demais. Qual curso que você veio fazer o vestibular no UniBH? Ciências Contábeis. Gosta da área? Gosto. Bastante. Por que você escolheu fazer vestibular aqui no UniBH? O UniBH é uma faculdade que ela é nomeada, né? Pela nota do MEC, na área de engenharia, que é a área que eu quero fazer. Ela tem uma grande evolução e eu pretendo ser uma grande profissional. Eu acho que ela me dá toda essa proporção, toda essa capacidade. E como que está a expectativa para a prova? Eu estou com um friozinho na barriga, mas eu acho que vai dar tudo certo, sim. Daqui a um tempo eu já vou começar a estudar aqui. As expectativas estão boas. Gestão de negócios. Gosta da área? Gosto. Acho interessante. Por que você escolheu a UniBH? Primeiro, por causa da proximidade da minha casa. Segundo, o que eu achei interessante. O curso são só dois anos. E é para você ter uma noção de como você ser um pequeno empreendedor. E como que está a expectativa para a prova? Ai, vamos ver, né? Depois de 15 anos sem estudar. Qual o curso que você vai prestar o vestibular aqui no UniBH? Engenharia Elétrica. Gosta da área? Sim. E como que está a sua expectativa para a prova? Ah, bem, bem preparado. Eu terminei o técnico agora, né? Dezembro, então está fresco ainda as matérias. Por que você escolheu fazer o vestibular aqui no UniBH? Eu tenho muita referência. Tenho alguns amigos meus que já fazem, já estudam aqui. Aí eu optei por estudar aqui também. E qual o curso que você vai prestar o vestibular? Vou fazer gestão em recursos humanos. Gosta da área? Gosta. Já trabalho na área. E como que está a sua expectativa? Estou um pouco nervosa, mas eu vou ficar mais calma para conseguir fazer uma prova boa. Por que você escolheu fazer o vestibular aqui no UniBH? Entre aqui em Minas, eu, na minha opinião, é uma das melhores faculdades, né? Isso me chama muita atenção também, de ter muita indicação de colegas meus que fazem o curso aqui na Uni. E qual o curso que você veio prestar o vestibular? É Engenharia Civil. Gosta da área? Gosto, adoro. E como que está a expectativa para a prova? Um pouco ansioso, né? Dá um pouquinho de ansiedade, mas estou tranquila, porque vai dar tudo certo. Por que você escolheu fazer o vestibular aqui no UniBH? Porque já me recomendaram, já me falaram que era uma faculdade muito bacana e a localidade também é próxima da minha casa. Então, os meios são bem favoráveis a mim. E qual o curso que você escolheu? Estética e cosmética. E como que foi essa semana de preparação para a prova? Ah, foi um pouco tenso, nervosa, assim, mas acho que vai dar tudo certo. Em um ano em que todos estamos com os olhos voltados na Copa do Mundo, como será que foi a preparação dos vestibulandos para a prova? É um pouco difícil. Eu falo assim, você vê tanta coisa acontecendo, né? Eu tenho tantos temas para a gente poder estudar em referência a atualidades, Copa, protesto. É um pouco difícil, mas nada aqui que a gente não deixa de passo abatido com relação a isso, não. Dá até para levar assim. Ah, foi tenso, né? Porque eu tive pouco tempo. Foi bem relacionado a isso, os estudos, né? Então, eu formei curso técnico agora esse final, no início do ano. Isso já me facilitou um pouco por estar um pouco com a mente fresca ainda. Foi tranquilo, tranquilo. Estudei bastante. Qual o segredo para se fazer um bom vestibular? Estudar a única saída. Daniela Coimbra, que é diretora do Campus Cristiano Machado, nos conta sobre os cursos que serão ofertados no campus. Aqui no Campus Cristiano Machado, a gente está seguindo o mesmo portfólio que foi 2014-1, os cursos na área de gestão, cursos na área da engenharia, da tecnologia e cursos na área da saúde. E esse vestibular, a gente tem a novidade aqui da sala VIP. O que ela oferece? A sala VIP, ela está em todos os campos e a sala VIP, ela oferece um acolhimento para os pais, para os parentes, para os amigos, que vêm acompanhar os alunos, né? Nesse momento que é tenso para eles, né? Que eles vão fazer a prova para prestar o vestibular e que ficam na expectativa desse resultado. E, além desse acolhimento, é uma oportunidade também para a gente estreitar os laços com a família e mostrar para eles quem que é a UniBH. Você veio acompanhando quem? Minha irmã. Ela veio fazer o pré-vestibular para a Uni, para a Engenharia Química. O que você acha dessa comodidade que a UniBH oferece para os acompanhantes dos vestibulandos? Maravilhoso, né? E tenho até a oportunidade de vir estudar um pouquinho mais. Então, além de eu estar acompanhando ela, vim aqui hoje para colocar em dia meus exercícios e trabalho. Quem que você veio acompanhando aqui no vestibular? Minha esposa. E por que ela escolheu a UniBH? Na verdade, primeiro por conta da proximidade, né? E segundo, porque é uma faculdade de tradição também, né? Teria outras mais próximas, mas em comparação com a UniBH, é uma faculdade que tem mais tradição no mercado. A gente optou por estar tentando a vaga aqui no curso. E qual curso que ela veio prestar? Biomedicina. E o que você acha dessa comodidade que a UniBH oferece para os acompanhantes que estão esperando os vestibulandos? Eu achei excelente, né? Eu acho que hoje em dia os centros universitários como um todo têm que ter um diferencial. Achei, fiquei surpresa inclusive, mas achei muito bacana essa iniciativa por parte da universidade, né? Em oferecer isso para quem está acompanhando. Creio que isso seja um indicativo de que dessa forma eles tratam os universitários aqui da instituição também. Achei muito bacana. Quem que você veio acompanhando aqui no vestibular? Minha filha. Qual curso que ela vai prestar? Biomedicina. E o que você acha dessa comodidade que a UniBH oferece para os acompanhantes dos vestibulandos? Muito legal, achei que o povo é hospitaleiro. O mineiro é muito hospitaleiro. Para mim, eu já andei vários estados e Minas são o estado que os mineiros são mais hospitaleiros. Eu gostei muito do atendimento do pessoal aqui. Você já acessou o nosso site e nossas redes sociais? Ainda não? Então corre lá durante o nosso intervalo e acesse. A gente já volta.